E Brasília já prepara a retomada de parte das atividades, como conta Luciana Verdolim. O aniversário de Brasília será comemorado amanhã sem festa aqui no Distrito Federal. O comércio, bares e restaurantes já estão fechados há mais de um mês. As escolas não têm aulas desde o último dia 12 de março. O GDF foi a primeira unidade da federação a suspender as aulas, o que inicialmente foi criticado aqui pelo Ministério da Saúde, que considerou a medida um pouco precipitada. Mesmo assim, logo depois, o governo local ampliou o número de estabelecimentos que precisavam ficar fechados. Nas últimas duas semanas, no entanto, o movimento que se vê na cidade é de uma retomada gradual das atividades. No início agora de abril, as feiras livres permanentes de produtos alimentícios tiveram autorização de voltar a funcionar. Nos últimos dias, o governo liberou também o funcionamento de lojas de móveis, eletroeletrônicos e óticas. A expectativa é de que, a partir do próximo dia 3 de maio, o comércio em geral retome as suas atividades. O Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes propôs ao governador Ibanez Rocha que os estabelecimentos retomem também as suas atividades, observando um protocolo de segurança que leve em consideração o distanciamento entre as pessoas, o reforço na higienização das lojas e de funcionários e a observação da distância mínima de dois metros entre as mesas, além de medidas para evitar aglomerações nos locais. O governador Ibanez Rocha promete também, a partir da retomada das atividades, distribuir um milhão de máscaras para proteger a população. Essa retomada gradual das atividades aqui em Brasília está sendo possível por conta da avaliação que está sendo feita na área técnica lá do governo do Distrito Federal de que a curva da contaminação tem se mantido estável aqui em Brasília. A retomada de algumas atividades não teria provocado, segundo o governo local, um aumento significativo do número de casos da Covid-19. Por isso, no momento, o governo local considera seguro caminhar com um pouco mais de velocidade. Já avisou, no entanto, que se a crise se agravar, novas medidas de contenção poderão ser determinadas. A informação oficial, nesse momento, é que a rede de saúde aqui de Brasília ainda tem capacidade de atender a um aumento do número de casos. Mesmo assim, a recomendação continua sendo de que idosos e crianças devem permanecer em casa. De Brasília, Luciana Verdolim.